Ponto 1. A Madeira desdramatiza o risco de propagação do coronavírus, mas será que está a trabalhar acertadamente na prevenção? Este vírus e esta epidemia que está lá está na Ásia preocupa todos. A comunicação social e, particularmente, as televisões traçam disso diariamente. As entidades associais mostram diligência na apresentação de formas para precavermos do Picharu, que anda por aí, mas ainda não veio, graças a Deus, e esperemos que não vêm. O Iaçaúdo, aqui, a primeira página do diário inicia isso, tem feito a pedagogia adequada e sugere, tal como a Direção-Geral de Saúde, medidas de prevenção individual. Consequentemente, eu fui dirigir-me a algumas farmácias e para-farmácias, comprar atempadamente, esperando nunca ter que deitar não, os expedientes aconselhados para usar nestas circunstâncias. Pois, em nenhum dos locais onde me dirigir, não havia, isto é, os infetantes, as máscaras, não acho que se tenham executado. Não tinham, porque não devem ter percebido se queixaram o que se passou no mundo. Mas, provavelmente, foi azar meu. Outras farmácias, se calhar, terão. Mas lembro-me um bocado a história que me aconteceu há uns anos, por tempo, no Porto Santo, em pleno verão. Eu dirigí-me a um restaurante e o funcionário foi me dizendo uma série de coisas que não tinha. E eu disse, olha, parece que o verão os apanhou dos prevenidos. E, assim, me parece, nesta questão com algumas farmácias. Não posso falar por todas, mas há algumas e, portanto, assim, sendo, não havendo estas coisas para a prevenção, fica o número de telefone para emergências e informações. Ponto 2. Joacim Catar Moreira só me segue. Depois das desavenças com o Livre, anda agora às turras com o Chega. Todos os sinais apontam para que, hoje, o Livre anuncie a saída do Joacim do Partido. Os pedidos efetuados pela parlamentar para serem concedidos melhores condições para os deputados independentes, a exoneração de técnicos indicados pelo Partido para o seu gabinete no Parlamento e, sobretudo, as declarações do líder Rui Tavares, pós-convenção, não deixam margem para muitas dúvidas. Mas, agora, apareceu um facto novo. As declarações de André Ventura sobre a deputada parecem torná-la momentaneamente numa vítima designadamente de xenofobia. Coisa que até aqui era ela exatamente que parecia sofrer de ticos xenófobos. André Ventura tem uma agenda populista e vem-na cumprindo escrupulosamente sem querer saber do que os outros pensam. A implantação do Chega passa por isso, no entender dele. Para o Livre é que fica mais difícil, pois vai dispensar a deputada exatamente no momento em que, de arrogante, passou a eventual vítima. O que é certo é que ela, com a proposta que fez de devolver às ex-colónias património que consta dos museus portugueses, fez uma proposta populista e que é em cima o populismo. E é com isso que vai ter que ser gerida a eventual ser do Livre. Ponto 3. O Presidente do Governo Regional da Catalunha, o independentista Quim Torra, anunciou que vai convocar eleições antecipadas, mas antes perdeu o lugar de deputado. O Governo Catalão é composto por duas agrameações políticas independentistas. O Juntos pela Catalunha, de centro-direita, e a ERC, de esquerda revolucionária. O Presidente do Governo é o Governo de Quim Torra, do primeiro dos partidos, que é deputado num sistema político que eu não entendo muito, mas prometo estudar porque é estranho ser deputado e ser Presidente do Governo ao mesmo tempo. Mas, enfim, é o sistema político que é catalânico. Ora, a Junta Eleitoral de Espanha, com referência às últimas eleições, fez o Quim Torra perder o lugar no Parlamento. E aqui, ao contrário do que solicitaram, não contou com o apoio do parceiro de coligação para evitar essa destituição. O Presidente do Parlamento, Roger Torrent, da esquerda republicana, deixou-o decididamente cair. Mas pode, no entanto, continuar como Presidente do Governo, porque o processo aí, em relação a esse cargo, ainda corre um recurso que não teve decisão. Só que Quim Torra acha que não existem condições para o Governo de Coligação por seguir e fala mesmo de traição do seu parceiro de coligação. E anuncia, como estava colocado na questão, eleições antecipadas. Se juntarmos a isto o facto da ERTE, da esquerda revolucionária, ter ajudado o Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, na sua eleição recentemente, percebe-se claramente que os dois partidos independentistas que fazem governo na Cataluña se separam definitivamente. Ponto final. Nós voltamos amanhã. Tchau. 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 Tchau.